Boa noite, começa agora o Jornalzinho Amo Meu Pet, o mais amado da família brasileira. Eu sou o Pepe Bonner e trago algumas das notícias e histórias mais fofinhas sobre pets que contamos todos os dias lá no nosso site, www.amomeupet.org. Acessa lá, gente. Todo dia tem histórias novas pra você se apaixonar. Não esqueça de deixar o like e mandar esse vídeo para um amigo que também gosta de bichinhos. E vamos começar com esse trio de cãezinhos arteiros que descobriram como se divertir num parquinho de casa. Sim, esses patudinhos têm um parquinho em casa. Não é como ter um Del Rey Bege 82, mas já dá inveja. Quando Kyla Lee e seu marido se mudaram para uma nova casa, descobriram que havia uma pequena casinha com um escorregador no quintal. Planejando ter filhos futuramente, decidiram manter o brinquedo, mas não faziam ideia que eles se tornaria o paraíso para seus três cachorros. Os dogs adoram brincar, mas como nunca tinham visto o tal brinquedo, não sabiam como se divertir. Até que uma criançada do bairro foi visitá-los e ensinaram os cãezinhos. Agora ninguém segura esse trio. Enquanto uns se divertem com cães, outros se divertem com gatos. Esse camarada aqui chamado Winston foi adotado pela família de uma mulher chamada Beth Clark. Desde filhote, o doguinho brinca com felinos. E essa convivência afetou o cachorro de uma maneira peculiar. Quando Winston tinha quatro meses, a mulher percebeu algo incomum enquanto o acariciava. O cachorro começou a ronronar como fazem os gatos. O tempo passou e mesmo depois de adulto, o grandalhão permaneceu com o hábito. Coisa mais amada desse gato-dog. E falando em gato, não perca essa história. Nico é um felino de smoking que adora falar da vida alheia e o babado da vez aconteceu em novembro, na frente da sua casa, e envolveu a polícia, o que lhe atraiu a atenção fortemente. Com um olhar curioso e orelhas antenadas, o fuchiqueiro se apoia com as patas traseiras no suporte da churrasqueira, enquanto suas patas dianteiras estão sobre o cercado de vidro da varanda para observar o que acontece. E engana-se quem acha que só ele é o curioso da casa. O dono também está ali, só observando. Tá rolando uma treta envolvendo a polícia na frente de casa. O Nico. Que foi mamãe, eu tô tentando entender. Bem, na boa, na boa, véi. Esse frajorninho tem sete vidas, mas ainda tem tempo pra cuidar da vida dos outros. Agora, vamos para os comerciais. Está cansada das suas roupas velhas e carcomidas? Daquelas estampas sem graça? Você vive dando desculpas sobre as canecas feias que você serve seus convidados? Seus problemas acabaram. Na loja Amo Meu Pet você encontra camisetas femininas, masculinas e infantis. Além de canecas e outros acessórios com estampas exclusivas para quem não resiste a nós. Acesse loja.amomeupet.org e renove o seu guarda-roupa com uma dose extra de fofura. E esse cãozinho aventureiro que, para fugir da castração, decidiu dar um rolê de trem pela cidade. Em novembro, Capsule, de sete meses, que reside na Irlanda, aproveitou a distração de sua tutora e fugiu de casa embarcando num trem que ia de New Bridge a Houston. Durante o passeio, um jornalista publicou no Twitter sobre o acontecimento, rotulando o animal como adorável e amigável com todos. Felizmente, na coleira desse bonitão havia o contato de seus tutores e ele conseguiu voltar pra casa. É, amigo, assim como eu, você não escapou da cirurgia. Sei como é triste. Gatinho folgado invade casa e decide que agora é sua. Um gatinho entrou na casa da bióloga Natália Telles no dia 27 de outubro e não quis mais ir embora. O felino recebeu o nome de Ramela e convidou-se para fazer parte da família. Vê se pode. E no dia seguinte, o garanhão já estava dormindo na cama. Deixa eu conferir, me dê imagens, por gentileza. Olha isso. Ele chegou em casa ontem e já está assim. Olha. Sério? Meu Deus. Ai, ai, gente. Que inocente essa humana. Ela com medo dele não se adaptar e ele já dormindo na cama. Esse foi mais um Jornalzinho Amo Meu Pet. Comigo, Pepe Bonner. Se você gostou das historinhas, compartilhe esse vídeo com seu amigo que também ama pets. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, arroba Pepe Bonner. Boa noite.